Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Nossa história Seremos donos do nosso amanhã Se estivermos unidos Em sintonia com os nossos sonhos Mesmo se não formos iguais Pois não somos iguais Eu caminho no meio da multidão Me sinto a vontade Pois partilhamos noites, ruas e sonhos Como se fôssemos iguais Pois me faz tocar o céu Ver você sorrir Vem a lua, vem Vem lançar pra lua Ninguém ser no lugar Então deixa a noite seguir Vou poder brincar que você está Dona do meu pensamento Você é nossa história Dona do meu pensamento Você é nossa história Observados por dragões ferozes Lutamos pra sobreviver Nós precisamos realmente saber O real valor que a vida tem Caminhando no meio da multidão Caminhando no meio da multidão Eu sinto a vontade Vem lançar pra lua Que você está Dorma do meu pensamento Você é nossa história Dorma do meu pensamento Você é nossa história Dorma do meu pensamento Sonho da multidão Você é nossa história Nós é unserer Nós é história Nós é sua história Nosso história Nosso história Nosso história Nosso história